Fala Trader, tudo bom com você? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com você e nesse vídeo eu vou ensinar para você como é que você faz o download e a configuração das plataformas MT4 e MT5 no seu celular, tá bom? Do MetaTrader 4 e do MetaTrader 5 no seu celular Então vamos lá, vou mostrar a tela do celular aqui para vocês Tá aqui ó, tela do celular compartilhada você vai entrar na sua loja de aplicativos, seja Play Store ou Apple Store se você tiver iPhone, tá bom? No caso meu aqui é Android então você vai procurar aí por MetaTrader vai instalar aqui o MetaTrader 5 talvez demore um pouquinho para você que a minha internet aqui é bem rápida vai instalar também o MetaTrader 4 para mim os dois aqui já estão baixados e instalados e vou mostrar aqui no celular tá aqui ó, MetaTrader 4 e MetaTrader 5 vamos falar primeiro do MetaTrader 4 e depois do MetaTrader 5 vai ser a mesma coisa então vamos lá, MetaTrader 4 primeiro ele está criando uma conta nova aqui para vocês criando uma conta nova vamos já abrir no MetaTrader 5 também e ele já vai criar a conta dos dois ao mesmo tempo para tentar acelerar um pouquinho o vídeo criou, abriu, legal o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 do celular eles são exatamente a mesma coisa, tá bom? então eu vou fazer tudo aqui pelo MetaTrader 5 já vai ficar claro para vocês aqui são todas as paridades que tem para essa conta do Metacoats então Euro SD, GBPUSD aqui são os gráficos que você pode abrir nas velinhas aqui é o gráfico selecionado Euro SD, aqui é o indicador vamos falar aqui dos botões de cima o cruz é para você medir pontos entre dois locais, tá bom? esse Fzinho é para você adicionar um indicador média móvel, banda de Bollinger, RSI algum indicador o dinheirinho é para você mudar o gráfico Euro SD, GBPUSD, USDJPY é para você mudar o gráfico as duas folhinhas é para você abrir novos gráficos aqui e poder interagir, mudar de gráfico o maisinho é para você executar uma operação então você clica aqui nesse maisinho o último na direita lá em cima e você consegue executar uma operação tanto de compra ou de venda agora os botões aqui da direita daqui embaixo, da esquerda são os gráficos o das velinhas é o primeiro gráfico depois a setinha para cima são as negociações que estão em aberto essa caixinha são as negociações que estão fechadas o jornalzinho são as últimas notícias e o balãozinho com três pontinhos é para você se logar no MQL5 agora aqui nos três pontinhos da direita mesma coisa coaches são as listas de paridade que você pode operar charts são os gráficos trades são as negociações abertas history é o histórico da sua conta mailbox é a sua caixa de entrada do MQL5 news são as notícias economic calendar é o calendário econômico messages são as mensagens que você recebe no Metacoats comunidade trader, sets, enfim isso aqui não importa muito gerenciar conta, manage accounts aqui já tem a sua conta que o Metacoats dá para você para você testar, tá bom? e aí você pode clicar aqui no maisinho e colocar outras contas aqui como as suas contas da IC Markets acho que aqui vai ser tudo junto é isso aqui, não é separado tá bom? as contas da IC Markets para o MetaTrader 5 você procura IC Markets junto e você vai abrir por aqui IC Markets, esse aqui do meio esse aqui clicou aqui você vai colocar aqui o seu login a sua senha vai selecionar aqui se é IC Markets Demo ou IC Markets MT5 e vai clicar em login feito isso vai logar para você e vai abrir o gráfico normalmente igual esse gráfico está aberto aqui com o histórico do seu saldo da sua conta com várias paridades tudo igual o tal do Metacoats vai acontecer para você ah, se você quiser da ActiveTrades está aqui você consegue colocar também se você quiser o da o if o worth o if o worth vamos procurar o da Valutrades vai achar mais fácil está vendo Valutrades está aqui se você quiser o da XP está aqui se você quiser o da Rico está aqui está vendo então eu mostrei tudo para vocês todas as funções da plataforma no celular eu vou recomendar que você utilize o celular principalmente para fechar alguma posição que esteja aberta que a gente mande fechar lá no canal do Telegram tá bom então você vai por aqui fechar suas operações pode você usar para abrir também clicando aqui pode mas vamos focar no curso inteiro de operar pelo computador tá bom dá para operar pelo celular mas eu recomendo que você utilize mais o celular para você acompanhar suas operações e tudo que a gente fez aqui no MetaTrader 4 para fazer no MetaTrader MetaTrader 5 é exatamente a mesma coisa essa abertura de conta demorou um pouquinho mas também está feita aí todos os botões o gráfico é tudo exatamente a mesma coisa tá bom e para criar conta aqui mesma coisa você vai selecionar se é uma conta demo ou uma conta real só isso que muda um pouquinho procurou aqui por IC Marks também achou aqui se você vai colocar conta demo conta live é a mesma coisa beleza então fechado aí tudo certinho terminando esse vídeo aqui de como fazer o download instalar e configurar a plataforma no celular o celular